Olá a todos pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de easter eggs de FNAF. Devido ao sucesso que foi o último vídeo de easter eggs da Ultimate Custom Night, eu resolvi trazer um segundo vídeo de easter eggs, só que dessa vez falando sobre os easter eggs do FNAF 2. Mas antes de a gente começar, já arrega o like logo no início do vídeo para fortalecer o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação se não for inscrito, assim você receberá uma notificação quando eu enviar um vídeo novo. Mas se não tem enrolação, vamos começar! Começando aqui então a lista dos easter eggs com o primeiro easter egg, que é o easter egg do Shadow Freddy. Se você sabe um pouquinho de inglês, você vai saber que Shadow Freddy é como se fosse uma versão sombra, assim, do Freddy. E ele é como se fosse uma versão sombra mesmo, porque ele é todo negro, assim, e ele fica ali na câmera da Parts and Service, na mesma posição que o Withered Bonnie fica. Ele pode aparecer em qualquer noite, só que ele é muito raro. Só que é mais comum também achar ele depois do easter egg do Foxy em pé na mesma câmera. Esse próximo easter egg aqui, pessoal, é o easter egg do boneco de papel, que talvez seja um dos mais raros, se não o mais raro de todo o jogo. Basicamente, ele seria um dos bonecos de papel que fica lá na câmera 3, e que ele pode aparecer dentro da sua sala. Quando você fica de frente, assim, para o corredor, ele aparece na parede de frente, assim, na parte da direita, na parede que está de frente para você. E ele pode estar lá, só que as chances são bem baixas. Terceiro easter egg dessa lista é o easter egg da Withered Chica tapando o boneco de papel. Esse easter egg, ele aparece na câmera 3, e como o próprio nome já diz, a Withered Chica, ela está ali tapando o boneco de papel. Isso é considerado um easter egg, justamente porque essa não é a posição normal da Withered Chica, e a posição normal dela é encarando a câmera. Próximo easter egg é o easter egg doendo o esqueleto. Esse easter egg também é muito raro. E ele é o único easter egg que pode aparecer em dois lugares. Ele pode aparecer tanto na sua ventilação da esquerda, quanto na câmera lá da Puppet. Tem gente que fala que se você deixar a caixinha de música acabar e ir lá na câmera da Puppet e ficar piscando, o endoesqueleto, ele pode aparecer. Só que eu não boto muita confiança, não. Em quinto lugar, nós temos o easter egg das alucinações da Puppet. Esse easter egg, ele aparece exclusivamente na câmera 7. Não aparece mais em nenhuma outra câmera. E basicamente, se você ficar piscando a lanterna nessa câmera, depois que a caixinha de música tiver acabado, você poderá ver a cabeça da Puppet ou até mesmo o seu corpo inteiro. Que aliás, ela tem um corpo bem grande, hein? Em sexto lugar, nós temos o easter egg do Eyeless Animatronics, ou os animatronics sem olhos, traduzindo para o português. Esse easter egg, com certeza, é um dos mais raros que tem em FNAF 2 e talvez em toda a franquia de Five Nights at Freddy's. Esse easter egg, ele pode aparecer no começo, quando você inicia o jogo, ou quando você termina uma noite. E basicamente, é uma foto ou do Withered Freddy, do Withered Foxy, ou do Toy Bonnie sem olhos. É um easter egg um pouquinho sinistro e dá um pouquinho de medo aí. Próximo easter egg é o easter egg do Shadow Bonnie. Esse easter egg aqui, ele é semelhante ao do Shadow Freddy, só que ao invés de ser uma versão sombra do Freddy, é uma versão sombra do Bonnie. E ele também não aparece em câmera, ele só aparece dentro do seu escritório. E uma vez que ele aparece dentro do seu escritório, depois de alguns segundos ou minutos de jogo, ele fecha o seu jogo. Ou seja, ele crasha. Você sai do jogo assim, sem mais nem menos. Agora imagina, você tá fazendo o modo Golden Freddy, aparece o Shadow Bonnie lá e crasha o seu jogo. E você já tava às 5 da manhã. Deve dar raiva, mano. Oitavo e último easter egg é o easter egg da JJ, ou como algumas pessoas chamam, de Balloon Girl. Muitas chamam de Balloon Girl justamente porque, ao invés de ser as cores vermelha e azul, que é a do Balloon Boy, ela é roxa e os olhos dela também são roxas. Aí a galera começou a chamar de Balloon Girl, como se fosse uma versão feminina, assim, do Balloon Boy. Esse easter egg, ele aparece embaixo da mesa do seu escritório. Ou seja, você vai ter que ter uma percepção, assim, um pouquinho boa pra você perceber quando que a Balloon Girl tá debaixo ali, ou não está. Inclusive, esse easter egg já apareceu em um vídeo meu, quando zerei o FNAF 2 sem morrer. Até a noite 6, esse easter egg apareceu. Só que, eu vou lançar o desafio pra vocês, de vocês acharem quando esse easter egg da JJ apareceu. E se vocês acharem, escrevam aqui nos comentários o momento em que estava o easter egg. E eu vou dar um coraçãozinho no comentário que acertar o momento. Bom, pessoal, mas esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Esses foram os 8 easter eggs do FNAF 2. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. E como sempre, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho